E vamos trazer mais notícias da região porque ontem à noite foi apresentado o resultado de um estudo sobre o polo da confecção de roupas em Divinópolis. Conferem. Todos aqui querem saber quais ações podem ser criadas para alavancar o polo confeccionista de Divinópolis. Durante quatro meses, uma pesquisa foi desenvolvida na cidade com a participação de 125 fábricas de confecção e 300 compradores. O estudo e o diagnóstico dos desafios e oportunidades do setor foram apresentados durante um evento no DiviShop. Juntamente com a percepção, o nosso trabalho de consultoria traz também análises e possibilidades de caminhos que a gente possa percorrer a partir daqui. Então a partir daí a gente monta grupos de trabalho em cima desses temas que foram debatidos, analisados, para que a gente possa construir ações concretas com prazos, metas e prazos estabelecidos em busca desses resultados para que a gente consiga reposicionar o polo de confecção de Divinópolis. Segundo a pesquisa, Divinópolis tem 350 fábricas de confecção e aproximadamente 200 lojas de atacado. Cerca de 70% do volume de produção é voltado para peças masculinas. O estudo apontou as principais falhas que tem travado a expansão do mercado confeccionista. Primeiro é que hoje nós não temos tantas empresas assim que pudesse nos dar capacidade de atrair gente de distâncias muito grandes. Então nós estamos ainda muito localizados, muito regionalizados em termos de atração de fluxo de compradores. Precisaríamos ganhar mais massa crítica. Mas independente disso, as empresas que estão aqui tem estrutura, tem organização, tem qualidade de produto, né? Mas tem muito que avançar, principalmente se tornar mais conhecidas, reconhecidas, tem que avançar em termos de velocidade de lançamento, de novas coleções, de inovação, para justificar até a vinda de compradores com mais frequência. O principal perfil de negócio do setor é a busca pela marca própria, porém os empresários esbarram na dificuldade de mão de obra qualificada e poucos pedidos. Minas Gerais como um todo, o estado, ele é 10% de todo o consumo nacional, é o terceiro maior estado consumidor. Então nós temos uma oportunidade, mas temos que fazer um trabalho para que a gente possa alcançar esses mercados e eles possam nos conhecer. Muitos dos municípios de Minas Gerais, lojistas aqui de Minas Gerais, não sabem que existe um polo de confecção em Divinópolis. O projeto conta com o apoio do Cicobi Divicrede, Divishop e da Fieng. A gente acredita pela força do polo, pela quantidade de empresas, pela representação que ele tem, não só em Minas, quanto no Brasil como um todo, de construir e apontar uma estratégia que possa ser trabalhada em conjunto com as empresas. Juntos é possível, né? Está aí a lógica do shopping center, seja para consumidor, seja para atacado, né? Há centros de comércio de rua, por que tem um monte de concorrente um lado e outro? Porque juntos eles conseguem gerar fluxos, ainda que eles estejam competindo entre eles, pelo menos eles têm clientes na porta para poder oferecer seus produtos. Kessia é dona de uma marca de moda feminina há quatro anos e hoje a maior parte das vendas é para compradores de Minas Gerais. A empresária quer conquistar novas regiões em 2023 e aposta na criatividade e nas orientações do plano de negócios. Primeiramente eu busco tendências, né? Eu acho que isso é um diferencial no mercado, para a gente crescer cada dia mais, né? E estar sempre antenada a tudo. Depois a gente sempre busca também excelentes profissionais, né? Para a nossa fabricação própria, para valorizar cada peça que a gente faz, que é com muito carinho. Então a gente está, tipo assim, é um contexto, né? O todo sentido para um crescimento do comércio, para um crescimento da marca e no geral da cidade também, né? Ser bem vista que a nossa moeda aí seja a confecção. Eu sempre uso aqui no Autorosa Alerta a palavra planejamento, né? Porque ele é muito importante e o que eles vão poder fazer a partir desse diagnóstico? Planejar as ações. Eles já sabem das deficiências, sabem o que tem de melhor, sabem o mercado que podem explorar, onde está esse público. Agora eles vão poder planejar como atingir esse público, como chegar até esse público, sem perder aquilo que é muito importante, a qualidade. Falou aí sobre a questão da mão de obra, é uma mão de obra que é especializada, tem que ter uma qualidade, mas é preciso, acima de tudo também, mostrar essa qualidade. Vamos falar agora da linha...